Eu conheci um estalo, eu nem tenho 15 Você não levou nem quantos anos ele tinha, mas não tem problema não, eu lembro quantos anos ele tem Fem feliz Não tem problema não, mas eu lembro da idade, eu lembro Você tá louvando aí meu Olha meu Eu lembro da idade Eu lembro da idade do Rodrigo Rodrigo, Rodrigo é meu brother de infância Você tá doido com isso aí? Que engraçade mãe Mas é vontade Que engraçade Cara doa Deus Cara doa Deus Mas é fantástico Não 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 É melhor Rir que chorar O Dina Esse menino seu é bom Esse menino seu é bom Ele é bom Ele e Simone é bom O Sando é mais ou menos Sando é mais ou menos Bem bom é menos O Sando é mais ou menos O Andrinho e o Simone são bom